E aí, gurizada, a chuva é isso aí, ó. Escreve o trato hoje. O cagado que deu aqui, pô. Bom que esse carro tomou, né? Olha aí. Calcou o leite, velho. É de loucura. E olha, se dá pra cima. Zero. Tô levezinho, que é uma, olha. Dominguinho, né, de acelerar agora. Com o cagado de 140 pila, né? Com o cagado. Agora eu vou comprar aí, ó. Vou comprar mais um carro depois. Vou deixar de reserva no caminhão, porque... Não doa, não. E foi do nada, né, que endereceu o carro. Não foi, senão, um troço que me veio. Ai, caceteu. Foi do neida, do neida. Mais tempo. Cê tá doido. Mas graças a Deus eu vou. Agora minha carga vou pra segunda-feira. Cê tá doido. Só o outro. Não tá, né? Cê tá doido. Cê tá doido. Passando meio creio. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Domingo é dia dos pais, né? Vai dar... Vai dar certo. Deu almoçar com o pai. Saio em casa. Almoçar com o velho. Aí domingo de noite. Se largar pro Porto Alegre. Cê tá doido. Ai, Deus abençoe, né? Males que vem pra vem, né? Ó, o que passa. Chama que eu escurei. Essa turminha aqui é lisa, moça. Olha o buraco. Nice. Acho que a minha bolsa da suspensão furou. O cara ergue, ela baixa. Bem... Não baixa tão rápido, mas olha... Cê tá doido. Ai, a buraquina. Meu Deus. Escolhendo também, ó. O litoral catarinense. Tomou o cunho da garganta aqui, olha. Só por Deus. Rolou aquele grau no carro que vocês não estão ligados. Aquele grauzinho de lei, né? Pra andar no litoral de dia, né? Não tem como. Cê tá doido, ó. No fim, ontem meu... Caramba, estragou de novo? Ah, esqueci o nome da pecinha do alternador lá do outro dia, lá em Brasília. Cê tá doido. Se liga no cargão aí, ó. A carinha, né? Que mal, né? Olha os guretos. Aí, o voador ali estragou de novo. O... 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 Tá no buraquino, né? 120 km. Ali, ó... Esqueci o rolete. O voador ali não é rolete que fala, cara. É... Isso aqui não é rolete. Nem rolamento. O rotor... O rotor tá... Tá torno. Aí, ele tá comendo uma escova mais que a outra. E rápido, né? Não sei o que tá querendo. Daí, tipo, um lado... Tipo, ali, o... O... O pezinho ali tem dois... Tem duas escovinhas. E vai o rotor que fica esfregando pra carregar a bateria. Aí... Aí... Um lado tá comendo mais que o outro, daí não cai. Você tá doido. Aí, tive que trocar hoje de manhã aqui, não. Linha na parede. Aí, embaixo da casa, tem que... Abre esse limite, esse é o treinador pra carregar. Você tá doido. Na verdade, tem que realizar tudo nesse caminhão. Tem bola quebrada, né? E a carreira do lado de água. Tem cor do lado, lado da baixo, né? Tem 4S na carreira virada. Você tá doido. Essa peada... Mas nem vai ficar zero, né? Meu caminhão só trabalhou, só trabalhou, só trabalhou. Com um tempão só trabalhando, sem fazer manutenção. Olha, esses pé de freqs são muito pouca merda, cara. Eu não sei o que fez esse meio. Então, baixo faz 60 por hora pra entrar na coisinha ali, ó. Vai, vai. Queria mais, né? Vamos, vamos, vamos. O lazarento! Ai, ai, ai. Meu Deus, eu tô ruim da garganta, meu Deus. Estamos aí, passando a Dubai brasileira. E não tem o que fazer. Vamos dar ali. Vamos dar um sorriso. Cidador. 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 E teve até uma serra no meio do contorno. Imagina, optando que eles tiveram que cortar um pouco o rovinho, cara. Olha isso aí. Vai diminuir o top, né? Que loucura. Claro que toda subida, né? Tem uma descida, né? Cidador. Olha o carro. Olha o carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bem, né? E esses caras aí, né? E esses caras aí, agora ficou perfeito esse aqui, né? Esse contorno pra quem morava aqui pra dentro. O bagulho agilizar. O bagulho agilizou cem por cento, né? E aí, ó. E aí, ó. Tem uma macadinha ali, ó. E aí, ó. Tem uma macadinha ali. E aí, vai, né? Tô. Tá doido, que da hora, velho. Olha isso aí. Que loucura! É um caminhão que tá tremendo de emoção. Se tá doido. Só tem que meter uns guarda-reia aqui, ó. O cara dá uma cochilada aqui, passa uma pro outro lado, tá lá na grota. Que doido. Tem uma aviária aí, parece. Sei lá o que que é isso aí. Que doideira. Que doideira, padrinho. Ó, uma comunidadezinha. Que loucura! Topinha, top. Topinha, topinha, topinha. Tá doido. Tá doido. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pesada, mas ele não está, eu gosto de pulei, você está doido, mas, voltando que assopra a turbina, não sei se no vídeo dá de escutar, mas, olha, a turbina soprando por causa da gambiarra que eu fiz lá, que ela está quebrada, olha, então ela sobra muito assim, não adianta nem forçar que ela não vai, só para gastar diesel e esquentar o caminhão, tem que levar ela é uma chatinha, ela não assoprar demais, eu levei só a metade para a brisa, olha o meu tambadil, olha aí, essa viagem tirou tudo dentro da energia, vamos, boa viagemzinha, meu Deus do céu, no final ainda deu um rolo da chama, porque sexta-feira quando alguém foi me levar o cabo lá, e aí no caso era para a cesta, né, a carga, e aí certamente era para levar o cabo lá, e ele falou para mim, ah, você veio para a carga lá, vai ficar na segunda, e no dia dos pais, na sua vida, não sei o que eu disse, não sei o que eu falei, eu lembro, né? Opa, tem um na cabeça, né? Opa, tem um na cabeça, né? Opa, tem um na cabeça, segunda-feira, fechou, não é? E aí no final de tarde, ele mandou a localização do barracão, mandou um áudio, caminhado, um áudiozinho, e eu não escutei o áudio, eu nem abri o áudio. E aí na correria, olha, eu estou acelerando o cara, aí o áudio, o áudio era do cara lá, do barracão, falando que podia vir para domingo até amanhã, e daí até meio dia descarregava, eu não vim de bancada, eu não estava 4 horas da manhã de saldo para domingo. Eu falei, eu não vi o áudio, ninguém mais falou nada, ontem de noite eu vim em casa, eu vim em casa de tarde, sim, era 6 horas da tarde, a hora que eu vim em casa, ainda vocês vim em casa de 2 horas, né? E aí tipo assim, ninguém para ouvir arme também, o senhor não viu, não se ligou quando eu estava em casa, então avisou, né? Daí 6 horas da manhã, me ligou, desesperado, o cara estava louco para a gente, não sei o que, que tinha que estar lá, eu falei, mas a carga não era para a segunda, não é, mas mudou, eu te mandei o áudio, ele mudou o áudio de novo, eu falei, nossa, eu não escutei o áudio, tipo assim, foi radiação minha, em falta de comunicação, digamos assim, né? Que se ele fala ali, escrito, ó, vai para domingo da manhã, do amor, como é o que tem para hoje? Porque ele estava lá com o pai, tinha que ter o almoço lá com o pai, de dia dos pais, 2 horas, já estava com os meus irmãos lá, mas não vim, eu tive que sair, sair de lá, era 10 horas da manhã daí, eu tive que sair para a gente descarregar, então, se tivesse falado ontem para mim, nossa, eu tinha passado direto, né? Não tinha nem entrado em casa, eu tinha passado direto, não tinha que entrar para o Porto Alegre, até nem descarregar, mas voltando para casa. Olha, muita falta de comunicação. Aí agora o cara lá está nervoso, eu estou mais nervoso ainda, e se ele falar alguma coisa, eu não sei nem o que vai acontecer. Tu é louco? Nós estamos de margem. E quando estragou o caminhão lá na mangueira, eles não falaram para o cara que estragou o caminhão. Eles falaram para o cara que a polícia me pegou, eu vou marcar assim, porque o errado ocupado vai ser eu ainda. Eles falaram para o cara que a polícia me pegou e fizeram dormir, é 11 horas. Descante de minha filha. Boa noite. Mas ele me jogou para a sexta. Aí na sexta-feira, o cabo do acelerador estragou. Eu não consegui ir para a sexta. Porque daí eu sempre me arrumava do acelerador. Aí jogou para... era para a segunda, né? Depois mudou para domingo. Aí eu não vi. Claro, radejada minha. Radejada minha é tipo de não escutar óbvio. Mas também isso podia ter falado mais, né? Assim, eu fiquei reforçado, né? Ele nem está louco. Quando eu cheguei em 6 horas da tarde em casa, e queria ver passar direto, né? Esse processo assim que não tivesse dado mesmo. Mas olha, estava com tempo de sol, né? Mais, até o que, né? Vem tempo aí, ó. O seleno aqui, né? Você vai dando corrida. Vem pra vocês verem, né? Ele era barracão, agora já mudou passeado. Que loucura! Olha! Aqui também faz um tempinho que eu não venho, né? Com certeza o caminhãozinho aí ficou embaixo d'água, né? A enxentona que teve aqui, de certo, ficou tudo embaixo d'água aqui, né? De certo não, né? Ficou, né? A água dava nos botes lá, olha quem quer a marquinha lá d'água. Cê tá doido aqui. Vamos encostar aqui e tem que pedir um iFoodzão, né, pra comer. Porque domingo aqui, até meio-dia, ainda tem alguma coisa. Vai ser tarde e pode esquecer. Daí o Box volta meia-noite, né, o Selza. Meia-noite eles começam de novo. Cê tá doido. Aqui, ó. Carregava muito com Bonilo aqui, ó. Não sei se tem mais Bonilo aí. É, mas... Cê tá doido. Ó, a carreta do Bruno ali, ó. Carrega lá no extremo. Cê tá doido. 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 Bandeiro. Cê tá doido, né. Cê tá doido. Essa é a sábana e a noite Eu não consegui estacionar aqui Eu não consegui, agora a gente vai me comprar Se quiser, essa é a gente não pode ser E agora é no de lá né, é no de carro, to bem recado, é pasta seu nome, que loucura E aí